O ator chinês Feng Shaofeng, protagonista dos dramas The Drive of Life, Yunnian, Prevelling Tiger Mountain, Four Women Conflict, A Husband and Wife, The Girl in Blue, Ghost Catcher, Legend of Beauty, The Champ, Palace, The Lockheed Heart Jade, Symphony of Fate, The Emperor's Haran, é um ator muito experiente, já tendo participado de 38 dramas e 34 filmes. Ele nasceu em Xangai como filho único. E seu pai é um funcionário público. Fortemente influenciado por sua mãe artista, ele começou a ter aulas de violino e participar de várias atividades extracurriculares quando criança. Ao terminar o colegial, ele se inscreveu na Academia de Teatro de Xangai e foi aceito. Se formando em 2001, começou a sua carreira de ator no mesmo ano. Ele apareceu em vários dramas de televisão. E aí, você sabia disso? Comente se você achou interessante.